E quando eu era casado eu vivia em solveteria, olha aqui isso todo dia, isso todo dia E quando eu era casado eu vivia em solveteria, isso todo dia, isso todo dia Mas aí eu resolvi mudar pra minha vida de solteira, agora eu vou voltar Larguei a vida de casado, eu tô na vida de solteiro, eu não tô nem aí, eu tô no meio do desmante Larguei a vida de casado, eu tô na vida de solteiro, eu não tô nem aí, eu tô no meio Agora é cachaça, whisky, Red Bull, eu tô na vida de solteiro e não quero saber de tu Essaquela é quem dá pesadinha de Vânia Silva, menino, eu tô na vida de solteiro e não quero saber Eu era casado, vivia em solveteria, olha aqui isso todo dia, isso todo dia E quando eu era casado eu vivia em solveteria, isso todo dia, isso todo dia Mas aí eu resolvi mudar pra minha vida de solteira, agora eu vou voltar Mas aí eu resolvi mudar pra minha vida de solteira, agora eu vou voltar Larguei a vida de casado, eu tô na vida de solteiro, olha aqui eu não tô nem aí, eu tô no meio do desmante Larguei a vida de casado, eu tô na vida de solteiro, eu não tô nem aí, eu tô assim ó Agora é cachaça, whisky, Red Bull, eu tô na vida de solteiro e não quero saber de tu Agora é cachaça, whisky, Red Bull, eu tô na vida de solteiro e não quero Eu tô na vida de solteiro e não quero saber de tu Seguei, por isso estou aqui pra te pedir perdão Por favor não machucar meu coração, ó meu amor, volta pra mim Facilei, quando traí o nosso amor Quando na cama não tinha mais sabor Eu só pensei em mim Ó baby, volta pra mim E eu prometo te fazer feliz E eu prometo te fazer feliz Ó meu amor, volta pra mim Ó baby, volta pra mim Ó baby, volta pra mim Ó baby, volta pra mim Sei que errei, por isso estou aqui pra te pedir perdão Por favor não machucar meu coração, ó meu amor, volta pra mim Vacilei, vacilei Vacilei, quando traí o nosso amor Quando na cama não machucar meu coração, ó meu amor, eu só pensei em mim Vacilei, vacilei Vacilei, vacilei Vacilei, vacilei Estou cansada de sofrer Estou cansada de sofrer Mas você não vê Estou cansada de tanto tentar Uma coisa que eu sei que não dá Às vezes acho que o certo É nós terminar E como é que eu vou te deixar Se ao seu lado é o meu lugar Então me diz como é que eu vou terminar Se ao seu lado é o meu lugar Então me diz como é que eu vou te deixar Se ao seu lado é o meu lugar Se você for embora eu vou correndo te buscar Então me diz como é que eu vou terminar Se ao seu lado é o meu lugar Então me diz como é que eu vou te deixar Se ao seu lado é o meu lugar Se você for embora eu vou correndo te buscar Estou cansada de sofrer Mas você não vê Estou cansada de tanto tentar Uma coisa que eu sei que não dá Às vezes acho que o certo É nós terminar Mas como é que eu vou te deixar Se ao seu lado é o meu lugar Então me diz como é que eu vou terminar Se ao seu lado é o meu lugar Então me diz como é que eu vou te deixar Se ao seu lado é o meu lugar Se você for embora eu vou correndo te buscar Então me diz como é que eu vou terminar Então me diz como é que eu vou terminar Se ao seu lado é o meu lugar Se ao seu lado é o meu lugar Se você for embora eu vou correndo te buscar Se ao seu lado é o meu lugar Você mudou de repente Maltratando assim o amor da gente Não consigo entender Por que não quer conversar sobre a gente Maltratando assim aos poucos Me humilhando cada vez mais Vai tirando a minha paz Hoje eu passei por você Meu coração bateu forte novamente Em ouvir você dizer Que precisa conversar sobre a gente Mas é tarde demais E agora Nosso caso já não dá mais Nosso sonho ficou pra trás Mas quero ouvir você desabafar Dizendo que me ama e ainda quer voltar Mas pode ir Eu sei o que eu passei E esse eu te amo Eu não caio outra vez Isso aqui é a lequinha da pisadinha Edvânia Silva, menino Apaixona os corações Manda alusão pra minha amiga Tina Leite Show radialista, menino Meu parceiro Deivão do Paredão Você mudou de repente Maltratando assim o amor da gente Não conseguiu entender Porque não quer conversar sobre a gente Maltratando assim aos poucos Me humilhando cada vez mais Vai tirando a minha paz Hoje eu passei por você Meu coração bateu forte novamente Em ouvir você dizer E que precisa conversar sobre a gente Mas é tarde demais E agora Nosso caso já não dá mais Nosso sonho ficou pra trás Mas quero ouvir você desabafar Dizendo que me ama E ainda quer voltar Mas pode ir Eu sei o que eu passei E esse eu te amo Eu não caio outra vez E saquei a lequinha da pisadinha Edivânia Silva, menino É música nossa Meu parceiro Erivaldo Divulgações João Paulo Divulgações O estourado Dulce Silva Divulgações É o nome da garota Estourou, menino Eu lancei mais uma Pra tocar no paredão Eu lancei mais uma Pra tocar no paredão Alvinha se prepara Pra descer até o chão Alvinha se prepara Pra descer até o chão Alvinha se prepara Pra descer Desce, desce, desce Com a mão no paredão Solve, solve, solve Empinando o rabetão Desce, desce, desce Com a mão no paredão Solve, solve, solve Empinando o rabetão Eu lancei mais uma Pra tocar no paredão Eu lancei mais uma Pra tocar no paredão Alvinha se prepara Pra descer até o chão Alvinha se prepara Pra descer até o chão Eu lancei mais uma Pra tocar no paredão Eu lancei mais uma Pra tocar no paredão Alvinha se prepara Pra descer até o chão Alvinha se prepara Pra descer até o chão Desce, desce, desce Com a mão no paredão Solve, solve, solve Empinando o rabetão Desce, desce, desce Com a mão no paredão Solve, solve, solve Empinando o rabetão Será que é na pisadinha? E everyone's still, hein? Com a mão no paredão oni Eu era casado, mas agora eu tô solteiro Olha que eu não tô nem aí, eu tô no meio do desmantê-lo Eu era casado, mas agora eu tô solteiro Eu não tô nem aí, eu tô no meio do desmantê-lo Troquei minha mulher por duas raparigas O dia vira noite, a noite vira dia Troquei minha mulher por duas raparigas Esse aqui é o Lequim da Pesadinha de Vânia Silva Rafael Mix, estúdio menino, gravando tudo com qualidade Bora se madrinks Troquei minha mulher por duas raparigas Olha que o dia vira noite, a noite vira Eu era casado, mas agora eu tô solteiro Olha que eu não tô nem aí, eu tô no meio do desmantê-lo Eu era casado, mas agora eu tô solteiro Eu não tô nem aí, eu tô no meio do desmantê-lo Troquei minha mulher por duas raparigas O dia vira noite, a noite vira dia Troquei minha mulher por duas raparigas Troquei minha mulher por duas raparigas O dia vira noite, a noite vira Troquei minha mulher por duas raparigas Troquei minha mulher por duas raparigas Gosta da vida do gado e o vaqueiro do sertão tá desmantelado Gosta da vida do gado, da vida do gado Gosta de uísque, de cerveja gelada De dançar forró com a vaqueira amada Gosta de parra e de curtição O boi derrubando a faixa e a mulher no seu colchão Vaqueiro do sertão tá desmantelado Gosta da vida do gado, gosta da vida do gado E o vaqueiro é música nossa menina Gosta da vida do gado e gosta da vida do gado Gosta de uísque, de cerveja gelada De dançar forró com a vaqueira amada Gosta de parra e de curtição O boi derrubando a faixa e a mulher no seu colchão Vaqueiro do sertão tá desmantelado Gosta da vida do gado e o vaqueiro do sertão tá desmantelado Gosta da vida do gado e gosta da... Vaqueiro do sertão tá desmantelado Gosta da vida do gado e gosta da... Bora se madrinks! Vaqueiro do sertão tá desmantelado E gosta da vida do gado Minha amiga Leandro, vi pro divulgações Gosta de uísque, de cerveja gelada De dançar forró com a vaqueira amada Gosta de parra e de curtição O boi derrubando a faixa e a mulher no seu colchão Vaqueiro do sertão tá desmantelado E gosta da vida... Bora, Rafael Mix! Estúdio, menino! Gravando tudo com qualidade E gosta da vida do gado e gosta da vida do gado E o vaqueiro do sertão tá desmantelado E gosta da vida do gado Bora, Davão do paredão Vaqueiro do sertão tá desmantelado Gosta da vida do gado e gosta da... Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri